que eu diria que tem a ver com os vetores do avanço do capitalismo na educação, certo? Então, nós vamos falar aqui de uma aterrissagem no Brasil de processos globais, ou pelo menos de processos que dizem respeito às lógicas hegemônicas do mundo ocidental, são lógicas derivadas do avanço do neoliberalismo, tanto no plano infraestrutural, das condições materiais, da organização da economia, do comércio e assim por diante, quanto no plano superestrutural, no que diz respeito à formação de identidades, de modos de ser, de agir e de pensar, de circulação de valores hegemônicos e assim por diante. Os dois conceitos que eu vou usar são conceitos definidos, tem várias pessoas que trabalham nesses conceitos, mas eu vou usar a definição do britânico Stephen Ball. Ele vai falar de gerencialismo...